E até igual a minha ficha não caiu ainda, porque eu tive dois vices, né, brasileiro Série C, com o Remy e com o ABC. E quando a gente foi pra esse jogo, até comentei com uma resposta, falei, vou quebrar esse negócio de vice, pô, preciso ser campeão pra tirar essa só de vice, 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 vice. Pô, e sai tomando gol, você pensa, bom, de repente fica pra próxima, né? A gente não pode pensar isso aí, não, depois do jogo, vai dar, sempre tem que acreditar, né? É que às vezes, eu não sei, tem gente que talvez relaxe pelo fato de já estar classificado e tudo, mas a reação foi legal, a reação foi bem legal. Foi muito, tá louco, foi bacana demais, não desistiu nenhum, em nenhum momento o campo também não tava ajudando um pouco, tava meio ruim, acho que por causa da chuva e tudo mais. É, o campo em si já não é dos melhores e a chuva naquela região foi e tá sendo complicada, né? Então é...